Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Boa Noite Gigante que de bom não tem nada, muito pelo contrário, é uma segunda-feira que parece ser um grande pesadelo para o torcedor do Vasco. O torcedor que realmente ama esse clube e eu tenho certeza que se você está aqui nesta segunda-feira à noite para assistir esse vídeo é porque você ama o clube de regatas Vasco da Gama. E olha meu amigo torcedor, a gente é claro tem coisas a trazer aqui a vocês sobre o que vem acontecendo no nosso Cruz Maltino. Pois ontem a informação que temos é que após a partida houve uma grande revolta no vestiário. E que bom, que bom que esses atletas ficaram revoltados, que bom que houve revolta, que bom que houve um clima tenso no vestiário. Mas eu gostaria que toda essa revolta, toda essa impulsividade, toda essa chateação fosse vista não apenas dentro do vestiário, mas dentro de campo. O que não foi visto, muito pelo contrário né, ontem contra o nosso maior rival foi visto uma passividade, foi visto uma tranquilidade. Me desculpe, eu não sou a favor da violência não meu amigo torcedor e corro longe disso. Mas é um absurdo, um Vasco da Gama está tomando de 6 para o Flamengo e a gente não vê ninguém se revoltando, não vê ninguém dando uma chegada mais dura no adversário. Não para machucar não tá, mas para mostrar que o Vasco é um clube que tem que ser respeitado. Muito pelo contrário, ao invés de a gente ver isso, uma chateação, uma revolta sobre aquilo que estava acontecendo dentro das quatro linhas, a gente viu o atleta do Vasco rindo com os jogadores do rival após a partida, de rizinho, botando a mão na boca para falar. Então assim, é um clima muito ruim hoje no Vasco da Gama, hoje o elenco foi até o CT Moacir Barbosa, infelizmente o nosso diretor executivo tá no México, não está aqui no Rio de Janeiro, tá passando por um período de reuniões no futebol mexicano. E aí a gente, em meio a tudo que vem acontecendo com relação ao nosso Vasco da Gama, tem novidades quanto ao grupo norte-americano. Porque olha, eu vou te falar, a última que eu tenho a trazer aqui a vocês, é que lá na Bélgica, a 777 simplesmente bloqueou os acessos às contas para potenciais compradores do Standard Lied. Então hoje, esse grupo norte-americano, que fez com que o Standard Lied, devido às suas dívidas, sofresse uma sanção financeira. Esse mesmo grupo norte-americano, que não pagou o corpo de funcionários do Standard Lied no final da temporada, e fez com que todo o corpo de funcionários do Clube Belga sofresse um atraso. Esse mesmo grupo norte-americano, que não pagou a regularização do Standard Lied, e o Clube Belga sofreu risco, o Clube Belga, de disputar o Campeonato Bélgico na próxima temporada, que não havia pago a inscrição, algo desse tipo. E quem teve que pagar foram os antigos donos. Esse mesmo grupo bloqueou as contas do Standard Lied para novos compradores. E aí, meu amigo, a gente tem que falar. Que palhaçada de grupo é esse que está no Vasco? E tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar quem vendeu. Tem que cobrar Joar Salgado. Tem que cobrar Carlos Gilberto Osório. Eles precisam explicar o que está acontecendo. Não iremos deixar quieto essa situação. Tem que ser falado, sim. E a gente vai comentar sobre isso aqui, neste Boa Noite Chegante. Põe, né, claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, difícil falar isso, né, mas você está no canal do Gigante Vasco, o canal do Torcedor Vascaíno, e é claro, né, você que está aí do outro lado, e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela, e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, mesmo diante, né, desse momento tão ruim do Vasco da Gama, três vezes por dia. Com a corda, Vasca, umas sete horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, boa noite gigante na parte da noite. Então, olha, Torcedor Vascaíno, se inscreva, ajude o nosso crescimento, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho de notificação, curta esse conteúdo, a gente assim conta muito mesmo com a sua ajuda e com o seu carinho, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, diante, né, mesmo assim, diante de tantas dificuldades. Vambora, Vascão! Vambora falar de Vasco da Gama, né, porque, realmente, meu amigo, a situação é complicada. Ontem, a gente viu um Vasco da Gama, o nosso grande Vasco, né, acostumado a tantas glórias, a tantas felicidades, a tantas coisas grandes que nós conquistamos, como o clube, nesses últimos 123 anos de história, 123 não, perdão, 126 anos de história, acho que é um clube de 1898, a gente vê hoje um Vasco, ele simplesmente andar para trás, a gente vê hoje um Vasco, retroceder, e parece que não tem fim, parece que, esse caminho do Vasco de retrocesso, ele nunca tem um ponto final, muito pelo contrário, há uma vírgula, porque sempre vem coisas novas após. E ontem foi mais uma, dessas histórias, que ficará marcado como, um sinal sim, de retrocesso do nosso clube, da nossa instituição, daquilo que a gente tanto ama. Ontem, o clube de regatas Vasco da Gama, sofreu uma goleada para o Flamengo, e uma goleada histórica, tanto para o Vasco, quanto para o técnico português, e eu espero que ele tenha sentido, tá? Eu espero que o senhor Álvaro Pacheco, ele tenha sentido a derrota para o Flamengo, até porque, ao mesmo tempo que foi a maior derrota, já sofrida pelo Vasco da Gama, no Clássico dos Milhões, foi a maior derrota da carreira do Álvaro Pacheco, jamais o técnico português, havia sofrido uma goleada, pelo placar de 6x1. A pior derrota da carreira de Álvaro Pacheco, havia sido lá no ano de 2021, quando o técnico foi derrotado, para a equipe do Vitória de Guimarães, perdão, comandando a equipe, do Vitória de Guimarães, sobre o Porto, perdão, aqui, só confirmando, ele comandava o Vizela em 2021, e sofreu essas duas derrotas de 4x0, uma para o Porto, e outra para a vitória de Guimarães, mas jamais um 6x1 numa estreia, jamais um 6x1, num estádio com 60 e poucas mil pessoas, ontem isso aconteceu, ontem o Álvaro Pacheco, passou vergonha no Maracanã, e isso tem que ser falado, ah Lucas, pega devagar com o Álvaro Pacheco, pega devagar é o caramba, não temos que pegar devagar não, nove dias de treino, meu amigo torcedor, eu não consigo engolir isso, Rafael Paiva, com dois dias de treino, após uma goleada sofrida, pelo placar de 4x0, para o Criciúma, ele pega o Vasco da Gama, e vai enfrentar o Fortaleza, dentro da Arena Castelão, após o Fortaleza ter dado de 4x0 no Boca Juniors, ele lá no Castelão, ele consegue empatar com o Fortaleza, então não me venha com esse papo, que o Álvaro Pacheco não tem culpa, tem culpa sim, não é normal tomar de 6x0 do Flamengo, mesmo sendo um grande time, não é normal, e ele, de acordo com informações dadas pelo GEA hoje, fez com que o grupo se reapresentasse, hoje tivemos treino normal no CT, Amorcir Barbosa, sem a presença do diretor executivo, Pedro Martins, hoje diretor executivo do Vasco da Gama, ele se encontra no México, está participando da Transfer Room, que é um evento, que começou nesse final de semana, e vai até a próxima terça, no caso amanhã, dia 4 de junho, reúne representantes de todos, de grandes clubes, aí do futebol, empresários também, de jogadores do mundo, um evento para tratar exatamente sobre o mercado, visando a janela do meio do ano, Pedro Martins está de fato pensando no Vasco da Gama, mas diante de um momento de tanta dificuldade, a sua presença faz falta no dia a dia do CT, Amorcir Barbosa, hoje Pedrinho e Pedro Martins, conversam por telefone, as conversas, as reuniões, todas elas, vem acontecendo, nessa distância, de Brasil, Rio de Janeiro, Cancun, no México, e é uma situação complicada, é uma situação difícil, hoje Pedrinho esteve de fato, no CT Amorcir Barbosa, conversou com os atletas, assim como ele também, conversou na última sexta-feira, antes da partida contra a equipe do Flamengo, os titulares no CT, fizeram apenas um trabalho regenerativo, e a informação que nós temos, é que o técnico português, Álvaro Pacheco, tende até a partida contra o Palmeiras, atacar o fator psicológico, dessa equipe, e trabalhar na confiança dos atletas, de fato, não foi normal, o que aconteceu ontem, no Maracanã, o fator psicológico, pesou, a gente viu um Vasco que desmoronou, desmoronou, perdão, mentalmente, um bom início, e é, o Vasco fez um bom início, teve um bom início, amassando o Flamengo, um golaço de Berrete, uma chance logo seguida desperdiçada, pelo Rayan, uma furada do Berrete, que poderia ter aberto, pela cara em 2x0, o Vasco começou bem, mas desmorou mentalmente, então, o que aconteceu, o que hoje acontece, no dia a dia do CT, porque para o Vasco desmoronar, mentalmente no clássico, algo tem que estar acontecendo, no dia a dia, e a informação é que, Álvaro Pacheco, vai tentar atacar, exatamente isso, não houve uma conversa longa, na representação hoje, no CT Moacir Barbosa, mas Álvaro Pacheco, conversou, e quer usar exatamente, o comportamento, do Vasco, na primeira metade, do primeiro tempo de ontem, para o restante, dessa temporada, certo é, há um clima tenso, Álvaro Pacheco, vem sim, assumindo a derrota, assumindo a culpa, né, perdão, pela derrota, até porque, informações aqui, após a partida, os ânimos ficaram muito exaltados, jogadores cobraram uns aos outros, cenário normal, após uma goleada, e assim que é bom, os jogadores tem que sim, estar revoltados, o presidente Pedrinho, esteve presente no vestiário, após a goleada, passou rapidamente pelo local, acabou não falando com todo mundo, mas foi um clima ruim, um clima tenso, um clima de discussão, onde o próprio Álvaro Pacheco, teve que entrar no meio, para tentar, controlar os ânimos eufóricos, o ânimo, perdão, de euforia, numa negatividade, né, dos jogadores, então assim, é realmente um clima, tenso hoje, dentro do Vasco da Gama, eu acho que tudo isso, é consequência, do que vem acontecendo sim, fora das quatro linhas, e aí eu entro, na informação, que eu dei a vocês, lá no início do vídeo, a gente teve informações, agora, nessa, nesse iniciozinho, segunda-feira, a gente segurou, para trazer exatamente agora, a vocês, neste Boa Noite Gigante, que lá na Bélgica, o grupo norte-americano, simplesmente, bloqueou, o acesso, às contas, para potenciais compradores, do Standard Liege, a reportagem diz, que a empresa contratada, pela 777, para encontrar, encontrar compradores, para seus clubes, não está agilizando o processo, a gente trouxe informações, há alguns dias atrás, que a 777, iria vender, todos seus clubes, né, e contratou uma empresa, para fazer esse processo de venda, a possíveis potenciais compradores, mas a empresa, que comprou, de acordo com uma reportagem, ela não vem agilizando, mas vem protelando, o objetivo, de acordo com informações, do grupo norte-americano, é uma tentativa, de se salvar, no caso, eles estão enrolando, eles anunciam, que vão vender os clubes, para no tempo, que eles fazem, esse anúncio, né, eles se recuperam, e aí, acabam não virando a página, porque o que acontece, eles falam que vão vender, mas na real, eles não querem vender, eles querem apenas tempo, para tentar arranjar, alguma solução, para o problema financeiro, e depois voltar, para o comando do clube, eles estão achando, que futebol é o que, é palhaçada, é brincadeira, para dar um exemplo, é a mesma coisa, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar, uma dívida, e sabe o que eu faço, se eu tenho esse celular aqui, esse celular é meu, aí eu viro, para o cara, que está me cobrando, e falar assim, irmão, eu estou com esse celular aqui, e eu estou procurando, um comprador no mercado, eu prometo para você, que assim que eu achar, o comprador, eu vou vender, ok, aí o cara aqui, eu estou devendo, ele vai virar para mim, e falar, tudo bem, eu estou esperando esse dinheiro, há mó tempão, eu quero essa grana, mas sabe o que eu faço, eu não vendo esse celular, vários compradores, chegam a mim, com o intuito de querer, comprar o celular, mas eu enrolo, eu deixo de responder, eu não avanço nas conversas, eu paro de responder, eu sumo do mapa, sabe por quê? Porque, ao invés de eu vender o celular, eu estou procurando outras soluções, que eu consiga pagar, esse rapaz, esse cara, que eu estou devendo, com outra maneira, ao invés de vender o meu celular, é exatamente isso, que é o grupo norte-americano, mas o problema, é que eles não entendem, que não é um celular, é um clube de futebol, que envolve muitos, apaixonados, por um clube de futebol, e eles estão fazendo isso, lá na Bélgica, os clubes estão, sendo cozinhados, em banho-maria, de acordo com a reportagem, no caso, sobre a situação, então assim, é uma grande vergonha, o que vem acontecendo, a hipótese da reportagem, através de depoimento, de algumas fontes, é que o anúncio, de colocar clubes à venda, é como se fosse, uma jogada de pôquer, um jogo de cena, uma opção, para esfriar as coisas, acalmar investidores, e ganhar tempo, para buscar alternativas, a ideia é preservar os ativos, enquanto se acalma os investidores, e se ganhar tempo, para buscar as alternativas, olha que loucura, então essa é a situação, hoje, hoje, na Bélgica, as contas, estão bloqueadas, para potenciais compradores, e é assustador, porque isso poderia estar acontecendo, no Vasco, se não fosse eliminar, sabe por quê? Porque poderia chegar ali, em meados de setembro, o aporte não cair, e aí, o grupo norte-americano, meu amigo torcedor, dá um jeito de não pagar, ferrar a vida do Vasco, bloquear as contas, e aí já era, o Vasco ia se ferrar, ia dar ruim, se hoje a casa já está caindo, dentro de campo, imagina se a casa estivesse caindo, também fora de campo, pelo lado financeiro, e aí tem que haver cobrança, aos responsáveis, por colocarem essa empresa, dentro do Vasco da Gama, porque a situação, não é boa, e aí a gente acaba, de ter uma informação, olha que loucura, durante o vídeo, a gente vai prosseguir, a gente vai prosseguir, e entrar no assunto, Jorge Salgado, mas o jornal UAU, acaba de ter a informação, que Felipe Maestro, vai trabalhar ao lado, do diretor de futebol, Pedro Martins, a informação é que Felipe, vai se reportar, ao conselho de administração, da SAF, que atualmente, é comandado por Pedrinho, a intenção da diretoria, é ter um nome forte, de forte ligação, com o clube, na SAF, então hoje, Felipe, está trabalhando, dentro da Vasco da Gama, SAF, a informação é que Felipe, inclusive hoje, em toda essa confusão, que aconteceu, foi junto ao Pedrinho, no CT Macias Barbosa, conversou com os jogadores, conversou com a comissão técnica, e solicitou ao presidente, do conselho deliberativo, que acelere a criação, de comissão, para os processos, da escolha, da 777, como dona da SAF, então essa é a informação, Felipe hoje, não à toa, estava no Maracanã, ontem, é o mais novo, diretor técnico, do Vasco da Gama, e vai trabalhar, ao lado de Pedro Martins, cara, assim, é, é duro, um pouquinho, falar sobre isso, tá, que temos muitos pontos, positivos, temos muitos pontos, negativos, assim, é, ao mesmo tempo, que Felipe, é um cara, assim, importante, é o maior vencedor, da história, do clube de regatas, Vasco da Gama, é uma figura, que já trabalhou, no futebol, é uma figura, que conhece da bola, é uma figura, que, já foi técnico, em alguns clubes, Volta Redonda, agora, Bangu, passou por um período, na seleção brasileira, nessa fase, do Ramon Menezes, querendo ou não, tem aí, certa influência, né, por conta, de ser um amigo pessoal, do Pedrinho, então, ao mesmo tempo, que eu vejo a figura, de Felipe, como uma figura, boa para o Vasco da Gama, por tudo que ele é, para o clube, como ídolo, ao mesmo tempo, é margem, para a oposição, cair em cima, em meados, de um momento ruim, do Vasco da Gama, o Pedrinho coloca, seu melhor amigo, dentro do Vasco, então, é bom, ao meu ver é, mas é também margem, para as pessoas, criticarem, deixa a sua opinião, nos comentários, o certo é, hoje, Felipe, é o diretor técnico, do Vasco da Gama, espero que o Felipe, se coloque, numa postura, de, mostrar para essas pessoas, hoje, o que é realmente o Vasco, porque talvez, faltasse isso também, né, alguém, dentro do vestiário, que tem a noção, do que é o clube, que aponte o dedo, na cara, desses atletas, que hoje trabalham, no Vasco da Gama, e mostrem, o que é realmente, o clube de regatas, Vasco da Gama, que hoje, esses caras, não estão entendendo, a seriedade, que é ser vascaíno, é um grande absurdo, o que eles estão fazendo, com o Vasco da Gama, essa é a grande realidade, um grande absurdo, que esses caras, estão fazendo o Vasco, em todos os sentidos, tá, todos os sentidos, atleta, e principalmente, o que fizeram lá atrás, e aí a gente entra, no assunto Jorge Salgado, tem que botar a cara, sim, tem que aparecer, sim, sumiu do mapa, onde está o Osório, onde está Jorge Salgado, devem satisfação, ao torcedor vascaíno, Jorge Salgado, e Carlos Roberto Osório, devem satisfação, ao torcedor vascaíno, utilizaram, de um momento, em que o Vasco da Gama, estava, passando por um momento, de dificuldade, para vender o clube, e pelo que parece, é benefício próprio, porque foi como, ele próprio disse, o primeiro empréstimo, o primeiro aporte, era para se auto pagar, será que as outras, empresas aceitaram isso, será que uma empresa séria, iria aceitar, numa conversa com o presidente, o seguinte papo, o primeiro empréstimo, vocês fazem aqui, e eu tenho que me pagar, pode ser, eu duvido, que uma empresa séria, fecharia, mas o grupo norte-americano, aceitou, então talvez por isso, que o futebol hoje, está nas mãos deles, assim, torcedor, é realmente vexatório, o que acontece, com o nosso clube de regatas, Vasco da Gama, principalmente, que Jorge Salgado, e companhia, fizeram com o nosso Vasco, a gente fica por aqui, esse foi o nosso, boa noite gigante, a gente amanhã, vai voltar, a trazer mais informações, sobre essa gestão salgada, e tudo que eles fizeram, dentro do nosso Vasco, certo é, hoje a bomba da noite é, Felipe, está trabalhando no Vasco, Felipe, é o novo, diretor técnico, do Cruz Maltino, deixe a sua opinião, nos comentários, a gente fica por aqui, torcedor, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e saudações vascaínas. e saudações vascaínas, 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 Tchau.